E aí pessoal, o Fall Guys Leaks Enin foi enlouqueceu e tá vazando um monte de coisa Inclusive vazou um desafio que vai chegar no dia 2 de fevereiro e sair dia 11 Se tu olhar bem, a skin é um HD É, é o mesmo esquema, mesma dificuldade, porém o desafio, a skin é um recolor Mas, vamos olhar aí o que precisamos fazer pra liberar Chegue ao round 4 em show solo uma vez Chegue ao round final em show solo uma vez Vença ao show solo uma vez Chegue ao round 4 em squads uma vez No time, são 4 pessoas Depois, vença squads uma vez Chegue ao round 4 em duplas uma vez Chegue ao round final em duplas uma vez Vença duplas uma vez Chegue ao round final em squads uma vez Vença squads duas vezes É o mesmo, mesmo esquema, literalmente o mesmo esquema Então, é isso, não tem muito o que acrescentar Só o que eu falei, é meio chatinho Que a gente precisa jogar, fazer tudo isso aí Por uma skin que já tem no game, só uma corzinha diferente Eu acho que eles só fizeram isso aí pra dar uma Entretida no povo, porque eles não tem conteúdo atualmente Será que é isso? Então tem o nomezinho, a padronagem, vocês darem uma olhada também A cor, cor não tem não, perdão, é costume Os kudos Enfim, é nóis É basicamente isso aí mesmo Espero que vocês tenham curtido Um agradecimento a Bia Jogador Anônimo Blizzard Todos os outros membros que apoiam o canal Além dos subs da roxinha Valeu E fui